Hoje eu vou conversar com você sobre o filme A Baleia, que recebeu indicação ao Oscar de melhor ator. É uma abordagem um pouquinho diferente da que eu tô habituada a fazer aqui no canal. Embora o tema não seja novo, a gente vai conversar sobre gordofobia, que é o que estão falando, né, sobre o filme, sobre a temática do filme, é a grande polêmica a partir aí do título. Mas o que eu vou te mostrar até o final desse vídeo é que a gordofobia, ela aparece no filme, mas não aonde você imagina, aonde as pessoas imaginam, aonde estão falando por aí que ela aparece. O filme gira em torno de um outro assunto polêmico também, que tá sendo pouco abordado. Mas pra você entender tudo isso que eu peguei aí quando eu assistir o filme, você vai ter que ficar até o final desse vídeo. Eu sou Denise Caceroni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? Assisti o filme A Baleia e minha cabeça fez assim, ó. Fui assistir por indicação, porque eu tava ouvindo aí alguns profissionais de saúde falando a respeito dessa temática gordofobia, que eu já trouxe aqui em alguns vídeos e precisava ver pra entender melhor sobre as críticas que estavam sendo feitas e também do que o filme se tratava, além do que é o filme que tá aí indicado ao Oscar, um filmaço. Eu vou dividir esse vídeo em três partes, tá? Na primeira, eu vou contextualizar o filme, sem te passar spoiler. Fica tranquilo, pode ficar aí se você ainda não assistiu. Mas eu preciso contextualizar o assunto e tudo que acontece ali no filme. Na parte 2, eu vou falar um pouco do que eu ouvi falar sobre ele, que foi o que me levou a buscar assistir esse filme. E na terceira parte, você vai entender, ou pelo menos eu vou tentar te explicar o que foi que eu captei e qual é a minha opinião sobre o assunto que é totalmente diferente do que estão falando por aí e você vai se surpreender. A Baleia é um filme que tá sendo super esperado e que tá recebendo aí muitas críticas positivas e negativas e que foi indicado aí pelo Oscar de Melhor Ator pela atuação impecável, incrível, do ator Brandon Fraser. Certamente você conhece esse ator, que já participou de vários filmes, só que com uma pegada cômica. E ficou afastado bastante tempo aí das telas por conta de alguns problemas que ele andou passando em sua vida pessoal e problemas que ele teve no set de filmagens. Depois dá uma pesquisada pra você saber do que eu tô falando. E agora retorna nesse drama incrível com uma pegada psicológica bastante pesada que aliás é uma característica dos filmes que são dirigidos pelo Darren Aronofsky. Acho que é assim que se fala o nome do diretor. Eu não sou uma especialista em cinema. Precisei aí pesquisar esses nomes pra trazer essa história pra você. É o mesmo diretor de Requiem, de Pi, de O Cisne Negro, dentre outros tantos sucessos, sempre dessa forma, sempre com essa pegada mais obscura e mais pesada, esse lado psicológico mais pesado que faz com que a gente precise prestar bastante atenção durante todo o filme, né? Todos os filmes deles são assim. Prestar atenção nos detalhes pra que a gente possa compreender ali toda a complexidade que tá envolvida entre os conflitos ali dos personagens e em A Baleia Não É Diferente. A baleia não é uma história inédita. A baleia é uma peça de mesmo nome cujo autor foi chamado pra ser o roteirista do filme pra poder fazer essa adaptação. É um filme que se passa praticamente o tempo todo dentro da casa do Charlie, que é o protagonista. O Charlie, que vocês estão vendo aqui na minha tela. Acontece que a iluminação, ela é uma iluminação baixa, é um filme escuro, que é justamente pra trazer todo esse peso emocional, esse peso que eu falei aí no início, que também pode ser observado se você ficar bem atento ao clima, ao tempo que está acontecendo do lado de fora da casa. Então, se chove, se faz sol, isso tem relação com o que está acontecendo do lado de dentro também. Presta atenção nisso. Não é um filme pra qualquer um assistir. Se você é sensível a esse tipo de tema, você precisa avaliar se vale a pena você se meter aí no cinema pra acompanhar esse filme, porque é muito comum o relato das pessoas de saírem assim deprimidas, saírem chateadas, de se sentirem afetadas com tudo que está rolando ali na telona. O Charlie é um professor universitário de literatura e redação criativa. Aliás, um excelente professor que tem toda uma preocupação com os alunos, que gosta muito do que ele faz, que dá os seus puxões de orelha, ele dá aulas online, sempre de câmera fechada e sempre com a desculpa do que a câmera está quebrada. Guarda isso, isso não é um spoiler do filme, isso já está sendo aí divulgado pelos trailers, mas é uma informação muito importante para as coisas que eu vou te contar a partir de agora. O Charlie, ele pesa quase 300 quilos e é por isso que ele mantém as câmeras fechadas. Ele acredita que se as pessoas virem aquela figura enorme, gorda, gigantesca, que só vão prestar atenção nisso, que não vão prestar atenção mais naquilo que ele tem a entregar, naquilo que ele tem a passar. É por isso que as câmeras se mantêm fechadas. As pessoas só iriam prestar atenção, é assim que ele pensa, na figura, naquele corpo que está se mostrando ali. Guarda essa informação, porque ela vai ser muito importante. O estado de saúde do Charlie é gravíssimo e só vai piorando. A história se passa aí, se eu não me engano, são cinco dias dentro da casa dele e ele vai ficando cada vez pior de tudo que ele tem, de todos os problemas que ele tem, o mais grave é uma doença cardíaca congestiva. Agora que eu já falei um pouco sobre o filme A Baleia, que você já conhece o Charlie, já sabe o que ele faz, vamos entrar na segunda parte que eu falei, que é o que estão falando sobre o filme. A gente vai começar a conversar um pouco sobre o que estão falando da gordofobia que aparece ali no filme. Além do tamanho do Charlie, estão comentando ali sobre compulsão alimentar, o nojo que ele desperta nas pessoas, tanto os personagens, né, que participam ali da trama, quanto na pessoa que está assistindo ao filme. Falam também do ambiente insalubre que ele vive, porque a casa dele é uma bagunça, dá a impressão de ser um ambiente sujo, um ambiente que ele não é limpo com frequência, até pelas dificuldades que o Charlie enfrenta. Tem ali uma sensação de corpo sujo que é passado por algumas, principalmente por algumas falas dele, né, já lá da metade para o final do filme, em relação às dificuldades que ele tem e que isso vem a reforçar pensamentos que as pessoas têm sobre pessoas que estão acima do peso, sobre pessoas que têm obesidade mórbida. Tem ainda o título do filme que atribuem ao tamanho dele, como o tamanho de uma baleia. Tem ali uma associação, sim, mas o título do filme não vem disso. O título do filme vem do livro Mob Dick e você vai perceber isso logo no início, mas só vai entender de fato lá no finalzinho do filme, praticamente na última cena, tá? Então não é só por causa do tamanho do Charlie que o filme tem o título A Baleia. Também andei lendo por aí uma reclamação, principalmente por parte daqueles que são ativistas dessa questão que envolve aí tanto a obesidade quanto a gordofobia, uma reclamação que escolheram um ator que ele não é obeso, né? O Brandon Fraser, ele está um pouco acima do peso que a gente costumou assistir ele aí nas atuações, ele até ganhou um pouco de peso para poder fazer esse filme, mas ele está muito distante de ser do tamanho que ele aparece. E essa é uma reclamação. Isso muito porque o que falam é que as pessoas gordas elas não têm oportunidades no mercado de trabalho. Eu não vou entrar nessa questão, eu acredito que sim, que muitas vezes as pessoas elas são preferidas por outras mais magras, mas a gente tem que considerar outras coisas num filme do calibre desse. Precisavam primeiro ter um baita ator para poder fazer esse papel. E daí a pensar que você precisa procurar uma pessoa que una essas duas características não deve ser algo muito simples, muito fácil de se encontrar. Outra coisa que precisa ser levada em consideração é que esse tipo de filme, quando ele é feito, quando ele é pensado, é para concorrer a prêmios. E o prêmio não fica só por conta da atuação. Tenho vários outros prêmios envolvidos, como por exemplo o de maquiagem. E a maquiagem para esse filme é algo assim impressionante. Eu vou ver se eu acho aí algumas imagens, mas pelo que eu andei lendo, parece que o Brandon explicou em programas de televisão que para cada dia de filmagem levava cinco horas para ele se preparar para poder fazer a atuação. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. E aí uma outra questão que eu também levanto aqui é que você vai ver toda dificuldade que tem de locomoção ali no filme, tudo que está envolvido em função do tamanho dessa pessoa que é o protagonista, que é o Charlie, e todo o esforço físico que isso envolve. Se a gente tivesse uma pessoa realmente desse tamanho, eu até não precisava ser, mas um pouco mais magro que fosse, que recebesse ali um pouco menos de maquiagem do que o Brandon recebeu para fazer a atuação, eu posso dizer para você pela minha experiência profissional que seria extremamente difícil de ser gravado pelos próprios desafios ali que essa pessoa teria que passar assistindo o filme. Com certeza você vai entender sobre o que eu estou falando. E por fim, uma outra crítica que vem sendo feita é como se colocassem todos os obesos, todas as pessoas que têm a questão aí da obesidade mórbida dentro de uma caixinha e que todas fossem representadas pelo que esse personagem, Charlie, ele passa ali na vida dele, né? Todos têm problemas com organização dentro de casa, todos têm problema com higiene, todos sofrem das mesmas coisas. Isso não é verdade, né, gente? É um filme, pensaram ali algumas características, algumas características que sim, elas acontecem de verdade, mas que não refletem a totalidade das pessoas que passam por essa doença, né? Obesidade, a gente precisa lembrar que é uma doença, uma doença multifatorial. Só para ilustrar o inverso do que foi mostrado, eu tive um aluno, na época obeso mórbido, hoje eu não sei como ele está, que tinha um tamanho de corpo ali um pouquinho menor do que o do Charlie, que tinha muitas dificuldades semelhantes ao que o Charlie apresenta, mas que morava numa casa extremamente organizada, era uma pessoa que tinha um cheiro super gostoso, então que claramente tomava banho todos os dias, né? que tinha toda uma vida, uma rotina ali de trabalho e convivência com amigos totalmente diferente disso que a gente assiste no filme. Então, assim, estou trazendo aqui para vocês para que você tenha consciência de que isso faz parte da história do filme e você vai entender como que o Charlie chegou nesse estado aí, porque ele não foi assim sempre, não. Embora o filme traga tudo isso, não é um filme sobre gordofobia. A gordofobia está presente, como eu falei lá no começo, ela aparece num outro lugar, num lugar diferente da onde ela está sendo colocada. E é um filme que trata de outros assuntos, de vários assuntos, todos eles bastante profundos. Todos os personagens de A Baleia, veja bem, eu falei todos, tem a sua complexidade emocional. E conforme o filme avança, conforme a história desenvolve, os dramas pessoais, os dramas individuais, eles começam a aparecer e a se entrelaçar. Agora que eu já expliquei aí tudo que eu li, né, tudo que eu vi falando sobre o filme, que foram essas leituras que me levaram a ter interesse e buscar e entender do que que se tratava, né. Afinal de contas, é um assunto que eu trago aqui no canal. Eu vou deixar aí em cima um card para um outro vídeo em que eu falo sobre gordofobia. E a gente vai entrar na terceira parte, que são as minhas impressões. O porquê que eu estou dizendo que a gordofobia não está onde essas pessoas estão dizendo que ela está. E eu vou contar para você também qual que é o outro grande assunto polêmico que aparece no filme. Um grande assunto que é o estupim, na verdade. Para tudo isso, é o estupim para o Charlie ter tido todo esse ganho de peso. E é onde eu vejo que está todo esse problema. Mas antes de eu continuar aqui, eu quero pedir para você tascar o dedo aí no joinha se você já está curtindo esse vídeo, se você já está curtindo esse assunto, porque isso ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse aqui pelo assunto e que querem ver uma opinião diferente da opinião que estão dando aí sobre o filme A Baleia. Então vamos lá. Terceiro tópico. O que eu percebi? O que o filme trata, na minha opinião, e que aparece em todos os personagens, é a culpa. Todos os personagens trazem, em certa medida, um sentimento de culpa por não se encaixarem dentro das regras da sociedade em alguma coisa que tem relação ali com as suas questões individuais. Então decisões que essas pessoas tomaram e que elas são julgadas pela sociedade e se sentem culpadas por causa disso. Em grande parte ali tem muito preconceito envolvido. E esse preconceito não diz respeito só a aparência gorda. Eu poderia continuar aqui falando e falando e ir por diversos vieses, inclusive o religioso que está presente no filme, mas esse não é o meu objetivo. Eu vou me ater ao personagem principal, o Charlie. A culpa que ele sente é por ser homossexual. Esse é o outro grande assunto polêmico que envolve aí o filme e que está sendo pouquíssimo falado, mas que é toda a causa do Charlie ter chegado ao tamanho que ele chegou, ter engordado como ele engordou, é pelo fato de ele se sentir culpado pelas escolhas que ele fez. E aí você deve estar pensando assim, mas como assim? Ele escolheu ser homossexual? Não. Ele escolheu assumir. Ele tomou, depois que ele assumiu, ele tomou algumas decisões em função dessa escolha. Então ele fez, dessa escolha de assumir, ele fez outras escolhas que trouxeram impacto aí na vida dele, que impactaram, por exemplo, o relacionamento dele com a filha, que isso também é um dos personagens bastante complexos do filme, que é estrelado pela aquela menina que eu agora não vou lembrar o nome, eu não tomei o cuidado de anotar, mas que fez o papel da Max em Stranger Things que está espetacular, assim, um papel bastante denso dessa menina no filme. Então, isso traz vários impactos na vida dele e que ele não dá conta e ele se sente culpado. Outra escolha que ele faz é de se sentir culpado por conta de tudo isso. Bom, explicações feitas aqui, bora continuar. A homofobia tem um peso muito maior do que a gordofobia na vida do Charlie, tem um impacto muito maior. A obesidade, ela vem como uma forma que o Charlie encontrou de resolver todos os problemas da vida dele. É por meio desse ganho excessivo de peso, por meio da obesidade mórbida e de todos os comportamentos que ele assume ali, em função dessa questão que ele vem buscando a morte como solução para todos os problemas. Como se morrer fosse apagar tudo e fosse resolver essa culpa que está atormentando ali a cabeça dele. E por que eu estou falando isso? Porque a gente poderia pegar e trocar esse comportamento que fez o Charlie engordar por qualquer outro comportamento que gerasse ataque ao próprio corpo. a gente poderia ele poderia não ser um obeso mórbido mas a gente poderia trocar por um alcoólatra por um viciado por alguém que buscasse atividades em que colocasse a integridade física em risco. E a gente se a gente trocasse não faria nenhuma diferença acerca da história do Charlie da culpa que ele sente que não tem relação com o peso e tem relação sim com essa escolha que ele fez de assumir a sua sexualidade da forma como ele é julgado e de outras coisas que acontecem ali no decorrer do filme que eu não posso contar aqui senão eu vou dar spoiler mas que tem relação com o namorado com o relacionamento que ele assume depois de casado você vai assistir o filme você vai entender do que eu estou falando tudo isso leva o Charlie a arrumar uma maneira de ir dar cabo da vida será que ele consegue isso você vai precisar assistir o filme para saber ele faz de tudo para não ser ajudado e aí é importante abrir um parêntese aqui que as pessoas que tem problemas relacionados ao excesso de peso elas precisam de ajuda sim e não precisam de ajuda não é um profissional que vai conseguir ajudar essa pessoa é toda uma equipe é uma equipe multidisciplinar ali formado por médico por nutricionista por psicólogo então veja que o principal problema do Charlie tem a ver com a cabeça dele com as questões emocionais olha a importância de um psicólogo estar envolvido aí um fisioterapeuta um profissional de educação física e por aí vai pode ser um psiquiatra também isso vai depender de caso a caso tem mais duas coisas para falar o Charlie ele sabe muito bem o que ele está fazendo ele tem foco na meta como se da cabo da vida fosse resolver todos os problemas dele e esse tipo de pensamento ele é comum a pessoas que tem inúmeros tipos de problemas relacionados aí a mente né pessoas que tem problemas emocionais que levam a depressão e que levam a ter esse mesmo tipo de pensamento que o personagem tem então veja que o assunto do filme ele extrapola ele não é só gordofobia e como eu falei como eu prometi agora eu vou contar para você aonde que a gordofobia aparece no filme mas antes disso eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal para aproveitar para se inscrever agora vai vai que tudo isso que eu estou te contando até aqui vale essa inscrição e essa força aí para mim então vamos lá olha aqui para mim está olhando a gordofobia ela está aí ó ela está no espectador em quem assiste o filme e eu conto isso para você lá no início quando eu falo que o Charlie ele não abre a câmera para dar as aulas porque ele entende que as pessoas vão que estão assistindo ali que os alunos dele que estão assistindo aquela aula não vão prestar atenção em mais nada que ele está falando vão prestar atenção só na figura no corpo no tamanho dele e é justamente isso que você espectador do filme faz quando senta ali para assistir o filme a gente fica tão preso tão absurdo no tamanho do Charlie na bagunça que é a casa nas dificuldades que ele passa tudo que tem relação com o corpo gordo que a gente não olha para nada além disso a não ser que você já sente ali para assistir e queira realmente entender o que que está passando quais são as sensações que está passando ali na mente daquela pessoa a não ser que você sente ali e sente sem julgamentos que você entenda que todas as sensações que aquela pessoa que está ali na sua frente está sentindo que não são sentimentos diferentes daqueles que você sente também é a gordofobia que cega o espectador é aí onde está a gordofobia ela não está nas outras coisas que aparecem no filme se escolheram um ator mais magro ou mais gordo no título do filme ela não está nisso naquilo que você vê ali que parece que é um criado pensado num estereótipo isso tudo é feito para que a gente no meu entender para que a gente entenda qual é o nosso olhar para essa pessoa gorda ali e o que eu quero trazer é pedir para você para você trazer todos esses ensinamentos que o filme ele traz para a gente para o teu dia a dia começa a julgar menos começa a olhar para as pessoas como uma pessoa que tem as mesmas expectativas os mesmos problemas que tem que sente as mesmas coisas que você sente não é diferente o que difere uma pessoa da outra é só a historinha que está sendo contada o que difere ali os sentimentos que o Charlie tem de culpa é só a historinha que está por trás disso mas não é diferente dos sentimentos de culpa que por exemplo eu tenho e que você tem então quando você se deparar com uma pessoa deste tamanho do tamanho do Charlie para não é para pensar no corpo não é para você prestar atenção no tamanho da pessoa no corpo daquela pessoa nem é para te trazer sensações de nojo e você ficar pensando em tudo que aquilo pode representar ficar pensando que essa pessoa ela não se esforça para emagrecer ficar pensando que se trata de uma pessoa preguiçosa todos esses pensamentos que eu sei sim que vem à mente das pessoas porque embora eu não tenha esteja bem distante do tamanho do Charlie eu passo por isso aqui no canal por parte de quem está me assistindo dos comentários que muitas vezes são feitos se você assistiu depois assistiu o vídeo que eu indiquei vou deixar até aí na descrição você vai entender do que eu estou falando e aí quando você se deparar com essa pessoa a única coisa que eu quero que passe pela sua cabeça a única coisa que eu quero que você pense é como é que eu posso fazer para te ajudar um beijo e até a próxima